Uma das empresas que mais deu alegria pra gente ao longo dos anos, sem dúvida, foi a SEGA. O lar do ouriço azul mais rápido do mundo e a mãe dos consoles incríveis como o Master System e o Mega Drive, que foram os primeiros consoles de muita gente aqui no Brasil. Por isso que eu não poderia deixar de fazer um vídeo de evolução contando pra vocês a história dessa empresa que é incrível, desde a sua fundação até os dias de hoje. Então se preparem que o vídeo é sobre a incrível evolução da SEGA. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte... Hoje em dia é muito comum a gente pensar na SEGA como uma empresa japonesa. Mais diferente do que muita gente pensa, a origem dessa companhia aconteceu lá nos Estados Unidos, mais especificamente no Havaí. Ela foi fundada em 1940 com o nome de Standard Games, que nada mais era do que uma empresa distribuidora de jogos de caça níqueis especializada em levar esses equipamentos pra bases militares americanas. Isso porque com a Segunda Guerra Mundial, provavelmente haveria muito mais soldados e consequentemente muito mais dinheiro nesses locais. Essa estratégia inclusive deu muito certo e ao longo dos anos a empresa trocou de nome algumas vezes, até se estabelecer como Service Games. O problema foi que em 1951, os Estados Unidos começou a proibir esse tipo de máquina, o que forçou a Service Games ir pro Japão e mudar o seu nome pra Service Games of Japan. Lá nas terras nipônicas, eles descobriram que os Japas adoravam apostar nesse tipo de máquina. Então em pouco tempo a empresa cresceu bastante e em 1953 ela passou a usar o nome SEGA, que é a abreviação de Service Games como uma marca principal que ia estampada nos aparelhos. Depois disso a empresa foi comprada e vendida várias vezes, até que em 1965 ela mudou o foco de jogos de azar pra máquinas de diversão, lançando seu primeiro jogo mecânico controlado por moedas, que era o Periscope. Esse arcade era um jogo simples onde você controlava um submarino e tinha que atirar em embarcações que ficavam pelo horizonte. Só que tudo isso era feito só por eletrônica e mecânica, pois ainda não se usavam microprocessadores nessa época. O arcade tinha um sistema de luzes extremamente inovador comparado aos seus concorrentes, o que tornou ele um sucesso imediato. E foi a partir daí que a SEGA percebeu que fazer jogos era a verdadeira vocação dela. Desse ano em diante ela começou a fabricar de 8 a 10 novos jogos todo ano, exportando eles para os Estados Unidos e expandindo ainda mais os seus negócios por meio de diversos fliperamas espalhados pelo Japão. Nesse ponto nós já estávamos em 1973, ano em que o Pong já havia sido lançado e tinha se tornado um fenômeno. Foi então que a SEGA criou o seu primeiro jogo eletrônico da história, o Pong Tron, uma espécie de clone do Pong da Atari que não tinha muitas novidades, mas que ainda assim era impressionante para o seu tempo. A partir daí, a empresa entrou de cabeça nesse segmento, lançando jogos como Hedge On, Zaxxon, e inclusive licenciando o Frogger, que era aquele jogo do sapinho atravessando a rua que virou um fenômeno. No início dos anos 80, a empresa já era uma das 5 maiores empresas de jogos arcades ativas nos Estados Unidos, só que apenas 2 anos depois desse ápice, o mercado já tinha começado a declinar e a SEGA iria sofrer caso não fizesse alguma mudança. Foi então que eles tomaram a decisão de entrar pela primeira vez no mercado de consoles, que na época ainda mal tinha começado, e isso tudo para tentar garantir a sobrevivência da companhia. A primeira ideia deles era lançar um computador doméstico parecido com o Commodore 64, chamado de SC3000, mas depois que eles descobriram que a Nintendo pretendia lançar um console exclusivo para jogos, eles desenvolveram um console chamado de SG1000, junto com ele que foi o primeiro console lançado da SEGA. Esse carinha foi lançado em 1983, no exato mesmo dia que a Nintendo lançou o seu Famicom, e isso sem dúvida atrapalhou o seu desempenho e fez ele ficar meio que esquecido pela galera. Mas mesmo assim, esse console foi o precursor do Master System e serviu de escola para desenvolvedores como Yudinaka, que mais tarde desenvolveria uma obra-prima sobre um certo ouriço azul. Mas isso é assunto para mais tarde. SEGA Monaco Grand Prix SEGA! O quase fracasso do SG1000 levou a SEGA a trabalhar em um novo console chamado de Mark III, que era mais poderoso que o Famicom e uma considerável evolução do console anterior. Mas para lançar esse console aqui no ocidente, eles mudaram o nome para Master System, e alteraram o design para algo mais futurista, que é o que os americanos curtiam mais na época. Esse console lendário tinha ótimos jogos como o Alex Kidd Mirake World, o Phantasy Star, mas isso não foi o suficiente para ele bater de frente com a Nintendo lá nos Estados Unidos, onde a Big N controlava 80% do mercado na época. Fora o Japão, né? Mas não tem problema não, porque aqui no Brasil, esse console fez um sucesso absurdo. Isso porque a Tectoy foi esperta e trouxe o console aqui com uma enorme campanha de marketing, o que fez ele dominar mais de 80% do mercado nacional. O console vendeu demais por aqui, e a prova de que o Brasil tem muito carinho por esse console, é que em 2016, mais de 8 milhões de unidades haviam sido vendidas. Isso sem contar que o suporte da Tectoy a esse console foi tão grande, que ele se tornou o console de videogames mais duradouro de todos os tempos por aqui. E até hoje você acha ele para comprar em grandes sites, naquela versão do Master System azul que tem o Sonic na capa. Sonic no Master System. Ah, quero ver se você é rápido! Uma ideia supersônica da Tectoy. Mas conquistar só o Brasil não era suficiente para a SEGA, por isso ela lançou em 1989 a sua aposta para a era 16-bits dos games, o Mega Drive. Também conhecido como SEGA Genesis, um console de ponta que tinha tudo para bater de frente com o Super Nintendo da Big N, e um adversário digno que prometia uma luta lendária de consoles. O problema é que ele novamente foi lançado em uma data péssima, uma semana depois do Super Mario 3, então as vendas no início foram bem fracas. Isso só foi mudar em 1991, quando um cara chamado de Naoto Oshima rascunhou um oriço azul radical no papel e entregou para o Yuji Naka criar um dos melhores jogos já feitos, o Sonic the Red Hog. Esse carinha foi o primeiro mascote da empresa a ter potencial para bater de frente contra o Mario da Nintendo. E percebendo isso, a galera da SEGA América fez um plano de marketing absurdo para alavancar as vendas do console que incluía abaixar o preço e colocar um cartucho do Sonic no pacote. Foi dito e feito, meus amigos. Assim que eles botaram o plano em ação, o Mega Drive começou a vender feito água, fazendo a empresa ultrapassar a Nintendo em 1992 e dominar 65% do mercado de consoles. A SEGA estava com tudo e era de longe a empresa mais descolada do mercado. Prova disso é que quando o governo quis censurar o sangue do jogo Mortal Kombat, a Nintendo acatou a censura sem falar uma única palavra. Já a SEGA foi mais inteligente e só escondeu o sangue do jogo para conseguir lançar ele com a classificação mais baixa, sendo que com o simples código do famoso Abacabe, você conseguia liberar todo o sangue e deixar o game tão brutal como ele deveria ser originalmente. E por causa disso, muitos preferem o primeiro Mortal Kombat de Mega Drive do que a versão de Super Nintendo. Ela ainda lançou em 1990 e 1991 mais dois produtos, que foi o Game Gear, que pretendia competir com o Game Boy e o Mega CD, que era um acessório que te deixava rodar jogos em CD no seu Mega Drive. O problema foi que ambos eram muito caros e isso atrapalhou bastante nas vendas. Esse foi o ápice da SEGA. Mas como todo mundo erra um dia, a SEGA acabou criando o seu maior pesadelo dentro da própria empresa, o SEGA Saturn. Esse console era muito mais poderoso do que os anteriores e foi lançado em 1995 para competir com o PlayStation da Sony. De início, ele vendeu absurdamente bem no Japão, principalmente graças ao porte do jogo Virtual Fighter, que foi o primeiro jogo de luta 3D da história e que tinha feito um sucesso absurdo nos arcades da empresa. O problema foi que a SEGA adiantou todo o seu cronograma de lançamentos nos Estados Unidos para tentar chegar lá antes da PlayStation, o que na cabeça deles era uma grande vantagem. Isso fez eles lançarem o jogo lá de surpresa, sendo que eles nem tinham estrutura para distribuir os consoles pelas lojas e o console só tinha seis jogos disponíveis por lá, o que era uma biblioteca bem pequena para um console de 400 dólares. Isso fez com que o lançamento do console por lá fosse bem fraco, apanhando feio para o PlayStation, que veio pouco depois com mais jogos e bem mais barato. Isso tirou a SEGA do topo e colocou ela em uma situação bem complicada. O prejuízo tinha sido tão grande que ela quase se fundiu com a Bandai, outra empresa gigante que estava em maus lençóis. Mas essa parceria falhou inesperadamente. Mas a SEGA não desistiu e tentou recuperar a confiança dos seus clientes com o lançamento em 1998 do console Dreamcast, que era muito inovador para a época e contava com ótimos jogos como Shenmue, Crazy Tax e o Phantasy Star Online, que foi o primeiro RPG online da história dos videogames de mesa. E graças a esses jogos ótimos, o Dreamcast até que vendeu bem no começo, mas como a expectativa para o lançamento do PlayStation 2 era absurda na época, o console não conseguiu se manter de pé por muito tempo e acabou fracassando, sendo que foi o último console a ser lançado pela empresa até o presente momento. Depois disso, a SEGA teve que se reinventar totalmente, focando na produção de jogos e portando seus clássicos para os sistemas de terceiros, os concorrentes, saindo jogos do Sonic para consoles da Nintendo e Playstation, que a gente nunca imaginaria que iria acontecer lá nos anos 90. Eles, inclusive, fizeram um jogo chamado de SEGA H, que meio que contava toda essa história do fracasso da empresa de um jeito divertido, como se eles estivessem rindo da própria desgraça. Esses foram anos difíceis para a empresa, mas com muito trabalho duro e criatividade, eles conseguiram se restabelecer desenvolvendo esses jogos para os consoles que antigamente eram seus concorrentes, sendo que atualmente a gente tem a incrível série Yakuza e os recentes Sakura Wars, Shenmue 3, vários outros jogos do Sonic, como o Sonic Frontier, que apesar das críticas, está sendo um sucesso enorme. E com isso tudo, eles conseguiram dar a volta por cima. Mas atualmente, agora só nos resta esperar o que a SEGA está pensando em fazer aí, continuando fazendo jogos do Sonic, tem filmes novos aí, live action, que está fazendo um sucesso danado também, animações e tudo mais, e bem que ela podia voltar e trazer algumas franquias antigas dos seus jogos lá de Mega Drive e Master System para os consoles atuais, vocês não acham? Mas enfim, galera, essa foi a incrível evolução da SEGA e eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você curtiu, deixa o seu joinha, inscreva-se aqui no canal para você não perder o nosso conteúdo e dá uma olhada aqui na evolução da Nintendo para você conhecer a história também que é muito bacana. Eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau!